Música Que Deus é esse que conhece minha estradeza É capaz de ver beleza Em alguém tão imperfeito Vendo eu que Deus é esse Pega aquilo que é quebrado Em suas mãos é restaurado E usa só pra confundir Até esse pensão que são E mesmo quando já pensou Enquanto forças eu penso amor Que Deus é esse que conhece minha estradeza Que é capaz de ver beleza Em alguém tão imperfeito Vendo eu que Deus é esse Pega aquilo que é quebrado Em suas mãos é restaurado E usa só pra confundir Aqueles que pensam que são E só me restam pra adorar E dizer que tu és grande Tu és grande Não tem outra Não tem outra Tu és grande 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 Deus é esse Que conhece Que conhece a certeza Pega a paz de pertença Tem alguém tão lindo É o peito feio eu E Deus é esse Pega aquilo que é quebrado Em suas mãos é restaurado E usa só pra confundir Aqueles que Reis são e são Que só me resta te adorar E dizer que tu és grande Tu és tão grande Sou Senhor pra acreditar Em alguém tão importante Tu és tão grande Que só me resta te adorar Amém.